A retração do PIB em 9,7% no segundo trimestre revela a incapacidade do presidente Jair Bolsonaro e a sua equipe econômica em resgatar o país da crise com as medidas ultra neoliberais. O economista Márcio Poltman é o entrevistado de hoje e fala sobre o assunto. Nossa reportagem revela como o corte do valor do auxílio emergencial pela metade pode agravar ainda mais a situação de vida da população mais pobre. E para quem não se tornou vítima do desemprego, o próximo ano assusta com o congelamento do salário mínimo pela segunda vez. Eu sou Pamela Oliveira e você acompanha agora a Central do Brasil. Central do Brasil O Estado é fundamental para movimentar a economia em tempos de crise profunda como a que estamos enfrentando. A lei de teto de gastos e as prioridades orçamentárias de Bolsonaro tem resultado na precarização da vida do povo brasileiro. No embarque imediato, o Bispo Lima Cedo Antônio convida para a participação nas atividades do Grito dos Excluídos no dia 7 de setembro, que pede pela valorização da vida do povo. Embarque imediato Esse dia então dos excluídos que se aproxima dia 7 de setembro é um dia então da gente reivindicar cada vez mais a independência do Brasil. Independência do país quer dizer, utilização e implementação das políticas públicas. Vemos que a terra precisa ser melhor distribuída, versão de trabalho, emprego, saúde digna, saúde pública para todos, o direito da universidade, o direito então de uma vida digna, solidária, que nos faça viver com irmãos, com irmãs, com pessoas que têm uma atividade a se respeitar. Mas com alegria que recuprimos a todos para participar deste dia 7 de setembro, desse grande grito que vai então nos fazer refletir que o dor da vida é aquele dor mais crescido. Vamos fazer uma parada na cultura. Hoje a dica é sobre cinema e população indígena. A sugestão é do estudante Alexandre Cunha. Parada Cultural Hoje vim trazer uma dica de filme para vocês, é um documentário importantíssimo, impactante, que é O Martírio. É um filme dirigido pelo Vicente Carelli, que é um cineasta veterano, e é um filme que acompanha toda a história de genocídio, de massacre sofrida pela população indígena Guarani Kaiowá. Vicente Carelli é um cineasta que já tem uma relação antiga com essas populações, ele fez um filme muito bacana, que é Corumbiara. E Martírio é um filme de 2016, mas que infelizmente agora em 2020 está cada vez mais atual no nosso país. O filme, para quem quiser assistir de forma gratuita, ele vai estar disponível até o dia 20 de setembro na mostra Ecofalante. O produto interno bruto do segundo trimestre deste ano não teve uma queda ainda maior por conta dos R$ 600 do auxílio emergencial proposto pela oposição e aprovado no Congresso Nacional. A retração foi resultado da redução do consumo das famílias em 12,5%. O BAC poderia ser menor se o valor do auxílio emergencial fosse mais alto e durasse mais tempo. Mas, na contramão das medidas necessárias para a recuperação da economia, Bolsonaro ainda quer reduzir o benefício pela metade. Afonso Bezerra traz mais informações. Trilhos do Brasil 300 reais. Este é o novo valor do auxílio emergencial anunciado pelo governo Bolsonaro. Pessoas afetadas diretamente pela decisão lamentam que a permanência do programa vem acompanhada de uma redução de 50% do valor. O presidente ainda discursou ao anunciar a prorrogação do auxílio que 600 reais é muito para quem paga e pouco para quem recebe. O que irritou o autônomo Edi Souza. Com a execução do auxílio emergencial, o número de beneficiários de programas de transferência de renda saltou de 20,5 milhões em 2019 para 85,3 milhões em 2020. Este dado evidencia a precariedade com que grande parte da população passou a viver após a pandemia. Mesmo assim, o presidente Bolsonaro atrasou a liberação dos recursos e planejou um valor muito inferior ao que está em vigor, 200 reais. Agora, ao anunciar a ampliação até dezembro, retorna aos valores planejados inicialmente e desconsidera o cenário de emergência até o final do ano, sem previsão de vacinas e retorno seguro das atividades. Esta medida vai provocar uma perda de renda significativa para muitas categorias no segundo semestre. A mudança, por exemplo, vai embaralhar o planejamento da empregada doméstica Shirlene dos Santos. Porque a maioria de nós já vive na informalidade, né? E agora, com essa situação, vai ficar pior. Porque muitas de nós perdemos os nossos empregos, né? Perdemos o nosso trabalho sem direito a nada. 49 milhões de trabalhadores têm remuneração com base no salário mínimo. E eles serão afetados pelo congelamento proposto pela equipe econômica de Bolsonaro pelo segundo ano seguido. Com o aumento do preço dos alimentos, o salário cada vez menor vai tornando a vida insustentável e aponta para a deterioração das condições de vida dos trabalhadores, desde os mais pobres até as classes médias. Vamos acompanhar a reportagem de Camila Piazzesi. R$ 22,00. Esse é o aumento no salário mínimo proposto pelo governo Bolsonaro, que agora vai para R$ 1.067,00. O governo optou por usar apenas o índice de inflação. Até 2019, estava em vigor a política de valorização do salário mínimo, criada durante o governo Lula, que garantia aumento real acima da inflação. Com isso, os trabalhadores formais seguem pelo segundo ano consecutivo, com os vencimentos congelados. E a vida daqueles que mais precisam fica cada dia mais difícil. Enquanto isso, durante a pandemia, 42 bilionários aumentaram a sua fortuna em R$ 34 bilhões. O deputado federal do Partido dos Trabalhadores de São Paulo, Carlos Zaratini, ressaltou que o governo precisa garantir qualidades de vida à população. Nós precisamos garantir que a maioria dos brasileiros tenha condições de consumir e, com isso, gere empregos no comércio, na indústria, na agricultura. O Brasil não pode deixar de ter uma política de valorização do salário mínimo. A proposta ainda precisa ser aprovada no Congresso Nacional. E a oposição fará resistência. Estigmativa do Diese aponta que o salário mínimo necessário para sustentar uma família de quatro pessoas deveria gerar em torno de R$ 4.420. São 49 milhões de trabalhadores no Brasil prejudicados pela política do governo Bolsonaro. O membro da Secretaria Executiva Nacional do CSP com lutas, Atinágora Lopes, lembrou que o salário mínimo, quando foi criado, garantiu uma vida digna à sociedade. O que não acontece mais. O Bolsonaro é um governo de ultradireita, genocida, portanto, um inimigo da classe trabalhadora. Vamos juntos denunciar essa política fora Bolsonaro e Morão já. Sem a proteção dos trabalhadores durante a pandemia, o que aumentou no segundo trimestre foi o desemprego. A pobreza e a redução do poder de consumo refletem no encolhimento de quase 10% do PIB entre abril e junho. Jonatas Campos conversou sobre o assunto com o economista e ex-presidente do IPEA, Márcio Pochman. Entrevista Central Hoje, nossa entrevista central é com o economista Márcio Pochman. Ele é professor de economia da Unicamp e vai falar conosco sobre os dados econômicos do Brasil. Márcio, obrigado pela sua participação. O IBGE novamente divulga dados alarmantes. Agora, no segundo trimestre, o desemprego cresceu em 11 estados brasileiros. E o fato é relacionado com a pandemia. Podemos esperar alguma melhora para o próximo trimestre, levando em conta que está havendo um relaxamento das medidas restritivas? Não vejo de imediato, nas políticas macroeconômicas do atual governo, uma saída sustentável para o país. Porque, na realidade, a parada... Márcio, o que podemos esperar do mercado de trabalho, levando em conta que o governo Bolsonaro insiste em instituir essa sua carteira de trabalho verde e amarela? Inclusive, você poderia falar sobre ela também? Bem, nós estamos assistindo, praticamente desde 2016, o desmoronamento do sistema corporativo de relações de trabalho, que é aquele sistema que produzia e permitia a existência de categorias profissionais com carteira de trabalho assinada, com direitos sociais e trabalhistas, com sindicato e com justiça do trabalho. Esse sistema vem sendo, na verdade, desconstituído por uma série de iniciativas, entre elas a própria reforma trabalhista, em 2017. E o que nós estamos percebendo, na verdade, é o enfraquecimento do sindicato, a redução do número de sindicalizados, a redução de direitos sociais e trabalhistas, como a própria reforma da Previdência demonstrou, e o esvaziamento da justiça do trabalho. Esse movimento mais geral torna a classe trabalhadora menos protegida, menos organizada e menos representada, que é o espaço fundamental para que o setor privado, o patronato, possa, de certa maneira, levar a condições de trabalho com menores custos, mais flexíveis. Isso pode ajudar o setor privado de forma imediata, mas não no médio e longo prazo, porque com custos menores para as empresas, os trabalhadores têm renda inferior, não têm estabilidade do ponto de vista do contrato e acesso a direitos. Logo, os trabalhadores tornam-se, então, somente custo para as empresas e não consumidores. E não sendo os trabalhadores consumidores em grande porte, o Brasil perde um dos principais ativos, que é o seu mercado interno. Um país de dimensão continental, com mais de 211 milhões de habitantes, é um ativo que poucos países possuem, Infelizmente, essa opção que tem sido feita desde 2016, no Brasil, é uma opção que aponta não para um país grandioso, um país que tem a capacidade de caminhar com suas próprias pernas, pois tem um mercado de trabalho, um mercado de consumo valorado, mas pelo contrário. Tomar, saindo um pouco da economia, mas indo para a política, quais as sugestões que você faria para o movimento sindical, lembrando que agora, no mês de agosto, a CUT completou 37 anos, para resistir a todo esse ataque ao mundo trabalhista formal? Os sindicatos seguem sendo fundamental para a sustentação da democracia e a representação dos interesses do conjunto dos trabalhadores. Todavia, nós precisamos entender que estamos diante de uma mudança do sujeito social. A classe trabalhadora brasileira, hoje, tem características diferentes da classe trabalhadora dos últimos 50, 60 anos. É uma classe trabalhadora de serviços. O trabalho segue sendo central na vida dos brasileiros. Todavia, esse trabalho nos serviços, o trabalho chamado imaterial, ele não oferece a mesma identidade e pertencimento do que a gente observava no trabalho da indústria, na construção civil, na agricultura, de maneira geral. Então, essa classe trabalhadora, hoje, de serviços, está exposta a maior intensidade de trabalho, de exploração, inclusive, e ela demanda, evidentemente, representação e sindicatos. Mas, nós observamos um certo descompasso, porque, apesar desta demanda e da necessidade de sindicatos, os sindicatos perdem filiados e perdem uma certa identidade com essa classe trabalhadora. Então, me parece que é um momento fundamental para uma reavaliação, um reposicionamento do sindicalismo brasileiro, como já foi feito em outros momentos da história. Eu tenho certeza que, com a capacidade e a qualidade dos direitos sindicais brasileiros, nós teremos condições de fazer esse reposicionamento fundamental nesse início do século XXI. A gente encerra por aqui, mas você pode continuar nos acompanhando pelo Instagram. Basta seguir arroba Programa Central do Brasil. Até amanhã! Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares. Tchau! 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 E aí